What's up? Que eu já expliquei E vamos fazer esse aqui Blazing Blazing, sei lá É, não sei muito bem como é que é esse nome aqui E é o seguinte, tá galera? Pra fazer esse evento aqui Você vai clicar nessa opção aqui, ó Chose Now Now, né? Chose Now É, você clica aqui e vai aparecer aqui do lado aqui Tá vendo, ó O que você precisa fazer No caso, a gente precisa ir lá na Hope 101 E falar com o Bucky Slayer Então é isso, beleza? Vamos lá na Hope 101 Falar com esse cidadão Cadê? Vamos aqui na Hope Vamos embora lá, galera Chegamos aqui na Hope 101 É, já tem a setinha ali indicando Com quem a gente precisa falar Beleza? Vamos falar aqui com o Bucky É, tá, beleza Ah, aqui é a fala normal dele Não mudou nada não Vamos colocar é Burning Infected É, recentemente Tá, alguns zumbis aí Nas regiões Estão com É, coberto por fogo Tá, beleza Vamos colocar logo aqui Uma questão Tá, vamos Ih, passou rápido demais, mano Tá, então vamos clicando aqui Pra gente ir logo pra esta missão Beleza? Ah, esse daqui, ó Esses zumbis que ele estava falando Beleza? A gente precisa ficar longe Pra atacar de longe Pra atacar de longe Com armas de fogo Beleza? Então é esse zumbi aqui E esse outro aqui Que a gente precisa eliminar, ó Beleza? Já foi eliminado ali Bem rapidamente E já não tem mais nada Pra gente fazer aqui com ele A setinha tá mostrando Pra gente falar Com geste, ó Discute a investigação Dos zumbis ali É, com fogo, né Com geste O geste, o prefeito Aqui da roupa 101 Tá, galera Vamos falar com ele aqui O geste Tamo junto Ele vai explicar aqui, né Que surgiram os zumbis Infectados aí Com chamas Pelo corpo Tá Tudo bem A gente vai precisar Fazer É Tá, precisa da nossa ajuda aqui A gente tem que reportar Vamos fazer a investigação Pela roupa Passa muito rápido, mano Eu já não sou muito bom Eu já não sou bom em inglês, mano Tá, gente Eu entendi que a gente tem que ir em Fall Forest Falar com Falar com alguém lá, cara Ó Tá É isso mesmo, ó Em Fall Forest Falei com o Chris Beleza? Pra iniciar a investigação Tá Então o negócio é o seguinte A gente precisa ir lá em Fall Forest Iniciar essa investigação aí Com o Chris Vamos ver como é que a gente encontra esse Personagem lá, né Criou eu que eu ia ficar bem próximo, né Do É Da cabana ali, né Chegamos aqui em Fall Forest Tá, galera É Deixa eu já colocar aqui Mano Tem uma Tem um Deixa eu já colocar pra fazer as missões aqui Que eu não vi aqui ainda Fazer um autocomplete aqui É o seguinte A gente precisa falar com esse Chris, né Deixa eu entrar aqui Já consegui fazer as missões Vamos clicar que tava aparecendo aqui Onde ele estava, mano Ó Já apareceu coisas novas aqui no mapa Tá, galera Eu já vi ontem Já fiz algumas coisas aqui Só que não completou missão, né Então é o seguinte Vamos ver pra Eu vou colocar pra ir até lá Deixa eu colocar aqui pra clicar Aqui, ó Galera É que quando eu fiz as missões aqui na placa Ó Sumiu Sumiu Aí você clica aqui dentro É Desse Desse quadradinho Que a gente tá falando com o Chris Que ele marca novamente Ó Foi até bom isso ter acontecido Então deixa eu É, não precisa nem marcar, né Então foi até bom isso já ter acontecido Pra vocês verem Se caso Der algum erro e tudo mais O que você tem que fazer Tá, galera Então vamos lá Rapidamente Colocar aqui no automático Aqui, ó Já tem já Uma chama ali Depois a gente vai lá Caramba E é o seguinte, tá, galera Eu diminuí um pouco aqui O gráfico Eu não sei o que tá acontecendo Eu tava jogando no HD lá Tá Tá dando muito Muito lag, mano Olha, vai vir zumbi Acabou de aparecer aqui É, vai vir um boss, né Daqui a pouco Já apareceu ali a mensagem Então a gente já Qualquer coisa já faz o boss Aqui também Só que eu esqueci A minha arma em casa, né, mano Eu vim com a Eu vim com a normal Aqui, a minha AK-47 Mas tudo bem Não tem problema Já tem um lobo aqui, mano Pelo menos não deixou a gente pesado Ah, tá aqui, ó A posição que a gente precisa Ó, já tem outro carinha aqui Tá, beleza Chegamos aqui Peline Escute Tem um desastre por vir Aí ele explicou Alguma coisa ali Não dá pra gente falar mais com ele Aqui é o Rick normal Que não é só isso Alguma coisa parecida Que não é só isso Que eles estão Alguma coisa parecida Que tem algo muito maior Aí por vir, né Vamos falar aqui com o Chris Beleza Alguns zumbis aí Em chamas, né Pra gente iniciar Uma investigação aí É pelas sedundezas, né Vamos ver aqui Tá, tá falando lá do prefeito A gente falou lá O Justin O Pliny deixou ele confuso Acho que foi por outro lado Que ele veio falar com a gente Né E tem algo muito maior aí Por vir Ah, uma grande ideia Quem é Pliny? Aí ele vai explicar aqui Quem é Pliny Geolistic Ciência Vamos explicar aqui Mano Eu vou pular essas histórias aqui Porque é o seguinte A gente precisa fazer os eventos Aí vamos clicar nesse outro texto A gente tem que proteger Os zumbis em chamas Passa muito rápido, mano E é o seguinte, mano O tradutor aqui do celular Ele trava, mano Eu perdi um vídeo, mano Muito incrível, mano Que eu gravei, velho Por conta disso, mano Ele trava, mano Eu não sei o que acontece Só sou eu jogar pelo PC, né Mas pelo PC Vamos ver aqui Tá, recebemos algumas Algumas missões aqui Já tem já A gente vai precisar apagar um fogo Vamos ver O Dumback ali O grande salve Ah, então ele já deu Extintura de incêndio aqui Já pra isso Tranquilo Vamos colocar Vamos deixar assim por enquanto Vamos ver Aqui a Ingrid Não dá mais pra gente Falar com ele A gente precisa falar agora Com o Pliny O cientista aí Tá Ah, então você Tá explicando ali Iniciaram a investigação De emergência Os zumbis em chamas Um desastre Um desastre Vamos clicar aqui Show de bola Show de bola Agora apareceu aqui Coisas pra gente Pra gente poder estar fazendo Olha lá O Pliny ali Tá explicando que alguns zumbis ali Alguns animais morreram Né Outros zumbis ali Estão todas em chamas Vamos clicar aqui Vamos clicar aqui Vamos clicar aqui Ah, iniciaram a investigação Com o Pliny Ou com o Chris Ah, sei lá Ah, sei lá, mano Não sei Vamos 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 clicar no Pliny Vamos clicar no Pliny Qualquer coisa Depois a gente faz lá Com o Chris também Né Então a gente precisa Fazer o que agora Conversar com o Pliny De novo Nossa Agora chegou o Boss ali Tá, eu decidi Escolher você Beleza Vamos lá então Opa Acabei pulando ali A gente precisa Coletar algumas coisas Aqui, ó Beleza Investigue um animal Tem as setas aqui Então vamos seguir as setas Nossa Já mataram o Boss, mano É que eu tô em mapa De level 1 Deixa eu colocar aqui Eu gosto de matar o Eu gosto de matar o Boss No mapa Pelo menos level 3 Pra cima Então concluímos Era isso mesmo E tem outra setinha aqui, ó Olha os zumbis de fogo ali, ó Depois a gente vem neles Vamos fazer esses objetivos Aqui primeiro Parece que morreu já Alguém ali, ó Tem setinha de De player Ah, a gente vai precisar Entrar nessa névoa aqui Tá, galera Então é o seguinte Deixa eu colocar Minha arma aqui Porque é doideira, né Até Vamos ver aqui Onde quer Ah, pegar É, galera É sinistro, ó Vamos ver se a gente consegue Pegar, hein Precisa sair daqui Opa E vamos tentar pegar aqui, ó Ficar um pouco mais aqui atrás Tá vendo? Conseguimos concluir, ó Pegamos um Uma amostra ali, né De smoke De fumaça Vamos ver pra onde a gente tem que ir Agora A gente tem que ir Lá na Hope 101 Deixa eu clicar aqui É, a gente vai precisar ir lá na Hope 101 Deixa eu marcar aqui Onde tá Ele tá bem aqui na frente O helicóptero Não, tá aqui Tá aqui do lado Já vamos lá nele aqui Deixa eu colocar pra ir no automático Aqui Então a gente vai precisar Lá na Hope 101 Pra tá falando com ele, hein Galera Começou a chuva aqui De novo Beleza Agora parece que ele mandou a gente Pra outro local Mas vamos ver aqui primeiro Ah, a gente precisa entregar Esses itens aqui pra ele, ó A gente consegue entregar Se não me engano Cinco por dia, tá Aquele smoke lá Que a gente pegou E a gente ganha Essas recompensas aqui Tudo bem? Então a gente vai ter que ir lá buscar Não só cinco não Dá pra gente entregar bastante Ali pra ele, tá galera Eu peguei só um Que foi o que a gente mostrou lá Aquele pequeno tutorial Tudo bem? Então pra você conseguir mais É só você Fazer aquele procedimento De matar os zumbis Vamos lá Pra gente poder pegar mais alguns Então galera É o seguinte A gente consegue esses Esses itens aqui, ó Deixa eu já matar isso aqui Tudo fraco Esses zumbis, tá galera? Beleza Ó, e a gente conseguiu Já pegar a caixa E vamos ver onde a gente Aqui, ó Tá vindo zumbi ali Nós conseguimos pegar aqui Tá bom Agora a gente tem que ir Em outro local Vamos ver Vocês viram que a gente Já conseguiu pegar a caixa também, né? Vamos pegar essas coisas Desses zumbis aqui Aqui não dá mais Pra gente pegar A gente vai ter que ir Em outro local Ó, aqui tem bastante Vamos marcar pra cá então Ali já não dá mais Pra gente fazer E eu acho que já apareceu O evento ali Da culinária também Depois a gente vai lá No evento da culinária Vamos ver se eu trago tudo Em um vídeo só, hein? Eu acho que ele é Vamos matar esses zumbis aqui Sabe que nem precisa A gente matar eles, né? É só a gente chegar Próximo do local Vou ficar spawnando o zumbi aqui Caramba, ele me viu, mano Aqui, ó Aqui, aqui já dá A gente precisa pegar Ih, caramba Não tem mais Caramba, sumiu Despeçou Vamos pegar outra aqui então E tem áreas que some, tá, galera? Eu tava lá pegando Ela sumiu Vamos ver se a gente consegue Pegar aqui agora Pegar Vamos ver se dá Sucesso Três Já vamos matar esses zumbis aqui logo Já era Vamos procurar outro Aqui já não dá mais Pra gente pegar Deixa eu marcar aqui No mapa aqui Então tem que ficar fazendo isso Ah, esse aqui A gente também precisa pegar Vamos Vamos ver o que é isso aqui Esses roxos aqui Que também fica aparecendo Aleatório no mapa Então já vamos lá logo Se eu não me engano É pra investigar o Os animais Que a gente fez lá É isso mesmo Os animais mortos É, a gente tem que fazer Cinco desses, tá, galera? Caramba, mano Dá uma raiva disso, viu, mano? Você tá fazendo um negócio Aí aparece um Um zumbi Ou alguma coisa Olha, mano Não, não, não Eu tô Dá uma raiva disso, velho Você tá terminando Vai aparecer mais um? Tá Conseguimos aí Completar Já ganhamos também Então a gente tem que fazer Isso aqui por dia, né? Vamos Marcar aqui de novo Talvez tem outro próximo aqui É, já sumiu Tá vendo, galera? Já sumiu Eu vou marcar esse local aqui Vamos ver se a gente Acho que a gente já foi lá, né, mano? A gente tem que marcar o local Que a gente não foi Vou colocar aqui E tem que fazer Cinco daquele por dia ali, tá? Dessa coleta A investigação aí Dos animais aí Ó, já enxergamos Mais uma infestação aqui Matar aqui Esse zumbi Já pegamos as caixas Opa, tem um zumbi aqui Eu nem vi, mano Vai, já era também Eliminado Cadê a leva? Ah, a gente já pegou Já aqui, mano Não dá mais pra pegar Vamos caçar outro Ó, apareceu já outro aqui Então vamos lá logo Rapidamente Mano, tá pesado, velho Eu odeio que o personagem Fica assim, mano Fica dessa chuva Tem mais um animal morto Aqui pra gente poder Tá investigando Então é isso, tá, galera? É só ir andando no mapa Fazendo um evento E vai aparecer no outro Deixa eu clicar aqui Em um que a gente já não foi Vou ter que ir lá do outro lado Lá do outro lado Esse fogo aqui Se eu não me engano É a missão do É outra missão, tá, galera? A gente não precisa fazer ela, não É a missão do Do outro personagem lá Olha o boss aqui Será que ele deu 3 minutos? Acabaram de matar de novo Ó, já apareceu outro De investigação aqui Então já vamos pegar ele logo Porque esse Ó, tem outro ali Nossa, vamos fazer Investigação aqui Porque ele aparece Aleatório Já fizemos dois Ó, tem mais Nossa, mano Sucesso Beleza Já conseguimos E o outro Já tá logo próximo Aqui O O nosso destino Cadê? Ah, tem um zumbi Bem aqui, mano Um zumbi Com novo visual Até, hein Opa Não morreu, não? É uma impressão minha Pronto Já era Vamos ver Esse outro aqui Cadê a névoa? Ah, tá aqui a névoa Já era Esse aqui eu tenho certeza Que a gente não pegou Não é no zumbi, tá, galera É pra gente poder Investigar a névoa mesmo Ó, então Quatro Falta só mais um Vamos pegar esse aqui também Ó Sucesso Beleza Criou que completamos aí O A5, né Falta só mais um Dessa névoa aqui Vamos pegar então Já tem um aqui do lado Vamos lá nessa névoa A gente já concluiu A5, né Ali tem aquele Da chama Precisa concluir Este aqui Ué, a gente já Obteu também Bastante caixas, hein Esse é o último Fechou Concluímos aí A quantidade Vamos ver se mudou Alguma coisa aqui No training A gente vai lá Vamos lá Já vai entregar Esses itens aqui Mano Deixa eu ver se tem Uma casa aqui do lado Aqui Uma casa bem aqui do lado Eu vou lá recarregar a munição Nossa Ah, ele vai levantar Mano Caramba, mano Esse novo Naip dos zumbis Muito louco, mano Gostei Beleza Agora sim Vou carregar a minha munição Aqui Eu não trouxe Minhas outras armas Então só vou Recarregar com essa Tá Dá pra gente carregar De graça aí Uma vez por dia Deixa só Eu ver Eu ver se foi 5 mesmo Acho que foi 5, né Que a gente já Investigou É, já foi 5 Não aparece mais Tá, galera Aparece o símbolo No mapa Mas não aparece mais Deixa eu clicar aqui Pra ver se a gente já consegue Um atalho Da... É, não A gente vai ter que ir lá Na Rope Tá, galera Então eu vou pro helicóptero Eu vou cortar com vocês Já lá na Rope 101 Beleza Deixa eu marcar o helicóptero Mais próximo aqui Eu vou cortar com vocês Volto lá na Rope E vamos falar aqui Com o Pliny de novo Pra gente entregar já Esses itens aqui Pra ele Ó, mais 4 Ah, investigação Progresso Conforme a gente vai entregando Ó, vai aumentando Então a gente tem que fazer Bastante disso daí Só que dá pra gente Fazer só 5 por dia, né E é o seguinte Vamos aqui agora Pro outro evento Vamos ver como é que funciona Esse evento aqui, hein Tá Vamos clicar Vou clicar nessa segunda opção Ah, não tem nada Vou clicar na primeira então Falar com a Tian Tian Ah, mano É pra gente adivinhar, mano Nossa, velho Eu não sei, velho Eu não sei Esse evento aqui Eu vou estudar Não dá Eu vou estudar Melhor isso daqui Caramba, acertei Ai, que mentira, velho Eu acertei, mano Mano Errei Eu não sei, mano Eu tenho que ver esses Vai um desse Esse Ah, não sei, mano O que vai Foi É isso Caramba, mano Só que a gente precisa Olha o tempo, tá, galera Não dá Mano, até você Tem que saber as receitas Tudo, tá, galera Quem tem as Quem sabe as receitas Eu vou fazer um vídeo Só com essas receitas aqui, ó Beleza Mas a gente conseguiu Dois aí, tá, galera Conseguiu dois Então finalizamos aí A gente conseguiu fazer aqui Algumas coisas Consegui aí Decifrar algum Ó, consegui Ganhar uns 30 pontos Aqui Beleza Foi enviado pra caixa De correio A gente conseguiu aí Mas só que a gente precisa Fazer as receitas aí Eu vou perguntar aqui pra Pessoal da camp Tá, galera Os pessoal sempre ajudam aí É Beleza Então comentem aí O que vocês acharam do vídeo Eu vou trazer um vídeo Só com as receitas daqui também Mano, muito legal aqui, tá Mas só que É mais pra quem Já conhece as receitas Tá Eu ainda não sei Assim todas Vou trazer aí Uma Um vídeo completo Só com essas receitas aí Tudo bem Então comentem o que vocês acharam Se inscrevam no canal Marquem as notificações E eu te espero no próximo vídeo Falou Tchau